Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Physiobrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou dar três dicas de exercícios domiciliares pra você fazer pra recuperar a função de membro superior, função da mão, pra pessoa que teve um AVC. Serve tanto pra você que teve AVC e tá precisando recuperar esses movimentos, como pra você que é fisioterapeuta, estudante de fisioterapia e quer ideias de exercícios pra trabalhar com os seus pacientes. Então como você deve saber, o AVC ou o AVE, então o Acidente Vascular Cerebral, que era comumente chamado, mas hoje a gente chama, é mais corretamente denominado de AVE, Acidente Vascular Encefálico, porque sabe-se que o Acidente Vascular acontece no encéfalo. Então também é muito chamado de derrame, então as pessoas mais antigas especialmente chamam de derrame. E enfim, o AVC, como é mais conhecido, ele causa várias alterações motoras, de sensibilidade, às vezes de fala, de equilíbrio, tá? Então dependendo da localização do Acidente Vascular ou da extensão, né? E também da extensão desse acidente, variam as possibilidades de sinais e sintomas, de sequelas que esse paciente vai ter. Mas uma das coisas que mais acontece é o acometimento de membro superior. Então a pessoa fica com o braço mais rígido, né? Então há um aumento de tônus muscular. Normalmente se adota essa postura, né? Mais de rotação interna de ombro, flexão de punho e dedos, flexão de cotovelo. É muito comum você ver o paciente nessa posição. Então às vezes ele não tá percebendo e ele tá nessa posição, porque é a tendência natural do tônus muscular dele. E aí uma das grandes dificuldades dos fisioterapeutas, e eu me incluo nisso, nos pacientes com mais alterações, os pacientes mais graves, é conseguir recuperar essa função de membro superior, função de mãos, para que o paciente consiga fazer as suas atividades de vida diária. Então nesse vídeo eu quero te dar três dicas simples e básicas, iniciais, pra você começar a trabalhar com o seu paciente. Ou se você teve AVC e tá com essa alteração, você já pode começar a trabalhar também esses exercícios em complemento com a sua fisioterapia, com o seu fisioterapeuta, com a sua fisioterapeuta lá, tá? Esses vídeos não substituem o atendimento especializado, porque você precisa ser avaliado por um fisioterapeuta pra que ele possa prescrever o que é mais específico e mais importante pra você nesse momento. Mas então vamos lá. Os três exercícios que a gente vai trabalhar aqui, são exercícios simples que você pode fazer numa mesa, você pode fazer com o braço em cima da perna, você pode fazer num local que tem um apoio pra ficar um pouco mais fácil pra fazer, tá bom? Então o braço acometido, que tem essa tendência a ficar mais flexionado aqui, mais rígido, você vai colocar ele em cima da mesa lá, se for em cima da mesa, e vai tentar deixar ele bem relaxado. Então você vai tentar deixar o braço em cima da mesa, o braço que precisa ser trabalhado, e você vai com a outra mão auxiliar, se for necessário, pra deixar nessa posição. E aí o primeiro exercício, né? Chegar nessa posição já é um exercício, já é um ganho, já é um benefício. Porque lembra, a tendência é ficar nessa posição. Se você conseguir colocar nessa posição mais aberto, já é um exercício, já vai estar alongando, já vai estar ganhando amplitude de movimento. Mas além desse exercício postural, né? Que é deixar nessa posição, você vai tentar virar a mão para um lado e virar a mão para o outro lado. Pode ser que no começo, pro seu paciente, ou pra você, se você for o paciente, seja bastante difícil fazer esse movimento completo. Às vezes não tem força, fica pela metade o movimento. Então o que você pode fazer? Ajudar com a outra mão a completar o movimento. Então vira bem a palma da mão para cima e volta a palma da mão para baixo. Se precisar ajuda, ajuda na ida quando precisar. E se precisar na volta, ajuda a voltar também. Então tenta fazer esse movimento. Ah, quantas vezes, André? Não existe assim, eu vou falar 10 vezes, né? 10 vezes a gente usa como padrão, como uma referência, para que seja fácil para a pessoa lembrar. Mas você pode fazer isso por alguns minutos, né? Você pode fazer isso por um minuto, por dois minutos, tá? Até que você perceba que cansa, porque o ideal é estimular essa musculatura sim e fazer com que ela volte a trabalhar, tá bom? Então você pode ir repetindo várias e várias vezes. Ah, 3 vezes 10 é bacana? É bacana, pode ir fazendo. E conforme você vai percebendo que vai ficando mais forte, você vai aumentando essas repetições, vai aumentando o tempo de realização, tá bom? Segundo exercício que a gente pode trabalhar aqui. Você vai poder usar aqui como apoio, como uma referência também, mas pode ser feito sem um apoio na mesa, tá? Então vai ser só você colocar o braço um pouco levantado e puxar o seu braço para cima. Vou fazer com essa mão aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Então você puxa para cima aqui e leva para baixo lá. Pode ser que seja difícil também, né? Então se você conseguir fazer sem o auxílio, então o auxílio vai ser só para segurar. Então você faz o movimento sozinho lá com o braço acometido. Mas se for difícil, você pode auxiliar com a outra mão a fazer esse movimento. A ideia aqui não é tanto o alongamento, segurar lá por 30 segundos, 1 minuto. É mais a mobilização para que a musculatura comece a trabalhar de forma ativa e para isso, no começo, pode ser que ela precise de um auxílio. Então sendo um exercício ativo assistido ali, tá bom? Então esse é um segundo exercício que você pode trabalhar e é muito bom para ganhar a função de membro superior para esses pacientes pós-AVC. E o último exercício que a gente vai trabalhar aqui, que eu vou mostrar para você, é trabalhar com o desvio radial e o NAR, tá? Então você vai colocar o braço em cima da mesa ali com aquele apoio, conforme a gente demonstrou no primeiro exercício. E aí você vai tentar fazer esse movimento, para um lado e para o outro, tá? Cuidar para o braço, não fazer assim, é o punho mesmo que vai trabalhar para cima, né? Para um lado e para o outro, perdão? Então você vai trabalhar para um lado e para o outro. Pode ser que no começo você precise de ajuda, né? Então você ajuda com o braço para um lado, ajuda com o braço para o outro lado. Então você ajuda a fazer esse movimento. Então a ideia, né, é trabalhar nesse movimento de desvios laterais. E conforme você for repetindo e a combinação desses exercícios, trabalham diversos músculos diferentes, estruturas diferentes que vão, no final, contribuir para que uma variedade de movimentos seja incrementada ali e seja recuperada, tá? Então a gente não trabalha só um músculo, só um movimento. A gente trabalha com vários para que a combinação desses, a combinação dos efeitos desses, possam contribuir para uma melhor função desses membros superiores, para recuperar a função na mão. E vai ter outros vídeos que eu vou explicar outros exercícios para menos superior para pessoas que tiveram AVC lá. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva que você vai estar me ajudando bastante a trazer essas informações. Curte o vídeo se você não curtiu ainda e deixe a sua dúvida ali nos comentários que assim que possível eu respondo. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho